Com muita alegria recebi aqui a senadora Daniela e ela sempre com um cuidado, um olhar especial para quem mais precisa. Aqui tratamos do programa do leite, nós estamos aqui, e eu quero dizer isso aos produtores, cuidando para ter uma atualização do programa, inclusive do valor por litro de leite que ficou realmente defasado. E vamos sim estar garantindo a liberação dos recursos e ao mesmo tempo trabalhamos para que a gente possa ter a Paraíba também fortalecendo ainda mais essa área de bacias leiteiras. Ao mesmo tempo trabalhando em outras áreas. Quero confirmar que vamos estar em João Pessoa, participando do evento com os municípios. No início quero agradecer, dizer que não esperava muita coisa e uma pessoa com a sua sensibilidade com o trabalho que você tem de vida, de história de vida. E a Paraíba fica grata, muito grata, e espero recebê-lo logo assim que puder, para abraçar os produtores, nossos produtores rurais, nossos produtores que lutam e que esse programa tão importante que chegue até o cidadã, cidadã mais humilde e carente que precisa tanto. Então a gente fica muito feliz por essa boa notícia, aliás, excelente notícia. Obrigado. 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 Obrigado.